o o o não o Opa! Tá caindo dois esplades Nossa, caí dois esplades Caí muito cara Cara comigo, mas não pode ficar de boa De boa Nossa, o Blood tá lá do outro lado O Fred pegou eu aqui Gosto de sair da party Não De boa Precisa vir Tá aqui ó Eu não acho um quarto Ah, também tô sem golete Ah, eu que entendo tá vindo aqui Pode, pode Tô tretando, boa Ah, eu deixei o cara na vida pra eles Nossa, eu tô indo, tô indo Tá chegando outro esquadro, galera Matei, matei, matei Tá chegando outro esquadro Vem pra cá Entra aqui, Dren, tu habla Tá, vou, vou, vou Tá, vou pegar o C Os cara tá lutando lá fora Tô indo, nada Tem colete, tem colete lá em cima Tem colete lá em cima Tem colete lá em cima Matei, matei Tô subindo Chega outro esquadro, galera Ah, mentira. Tá aí, Avili, tá aí. Mirei. Aí, tá queimando, tá queimando. Girei o colete. Bateu o Mirei. Desculpa. Desculpa, Nando. Vou roubar só o que eu. Não, relaxa, Nando. Só vai estar muito longe. Bala do que, Nando? Se precisa. Bala lésbora já achei aqui, Nando. Tá bom, Nando. Cara, acertei um tiro de tricotique desse cara. Foi mal, eu roubei só o que eu. Vou de antetite essa partida, tá bom? O que instilde aí, Avila? Deu? Tocou um pouco. 70. Se não, eu já estou quentando de novo. 60. Vai, 60. Ai, vida, na vida, na vida. Um tiro. Acertei 22 nele, na vida. Sem colete, sem colete, sem colete. Avila, vem, vem. Pegar o alto primeiro que eles. Deitaram o caos aqui. Tá aqui embaixo, deitado. Deitaram aí já, irmão. Aqui em cima? Tá ali, ó. Miraram em mim, não sei de onde que foi. Aqui, ó. Tá com massa lá atrás, lá, ó. Aqui, ó. Me salvou. Na vida. Ah, ótimo. O que tem aí embaixo de nós, Avila. O que tem aí embaixo de nós, Avila. O que tem aí? Tá subindo aqui o Octane. Viado. Ficaram aqui. Matei a Watson. Comigo tem, comigo tem. A Bungalord tá vindo. Tá vindo. A Bungalord. A vida. Matou. Boa, safe, safe. Ai, o cara aí. Boa, isso, não vou pegar mais nada não. Não é nada não. Vou pegar tudo seu. Vou ficar com a mochila roxa só. Aí. Capacete eu já tenho. Boa, só bora agora. Só isso, boa, bora. Não tinha muita coisa nesse. Criei um pente. E pesada, caso vocês acharem. Pesada não, leve. Falei errado. Seu to e saúde sumiu. Falei JERSE. Baito. Obrigado. De nada. Desculpem, desculpem. Temos um descanso aqui. Vou pegar isso. Extended heavy mag aqui. Ficou um descanso aqui. Pech. Amo aqui. Dibs! Eu posso usar isso. Pessoal, vence aqui. Eu vou usar isso no YouTube. Me furtive minhas de coi. Me furtive minhas de coi. Ficou. Vem. Você não pode esquecer esse cara! Opa! Peguei nada, só o ultimo é rápido. Seu ar drop que vai cair é seu? Seu ar drop que vai cair é seu? É a carpet do mapa então. Eu escuto eles reviverem, se reviveram poderiam ter sido aqui, nessa parte de baixo. Achei eles. Aí é um squad, o truco é fechado. Aí Nando, Nando, pega rápido. Bora, bora, bora. Estão ali, é o pet fighter, cuidado. Caiu aqui em cima, aqui ó. Vamos cair ali em cima. Pega o portal e vem pra cá. Pedeu lá, tem alguma coisa de fazer aqui? Recharging as shields. Você tem que ir a bambuz! 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 Tá de branco, tá na vida, deitei, deitei, foi, foi, finalizei, ela foi, a Bangalore foi, Bangalore sei lá quem que é, ai, a gente tirou de mim, lá estão lá em cima dos caras, tem um conselho, pegar balão, cair lá em cima, não, não, não gasta a bala dos caras, pera se esqueça, peraí, 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 peraí. 2x3, petfighter, acho que é o Watson, não sei, nossa quem que atirou de pisse, o cara tá de pisse então, cuidado, pulou, 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 aqui o pet, correu pra trás, e o outro é pet, é o pet, é o pet, foca no cara aqui embaixo, foca no cara aqui embaixo, é, tem um cara embaixo, tá aqui em cima, cuidado, tá aqui em cima, cuidado, tá aqui em cima, me deu o colete dele, me healando, me healando, o cara tá healando aqui atrás de mim, na minha, cara, lá em cima, tem um cara aqui ó, cara tá difícil, o pet tá de pisse, não bobeia com ele, tá acabando no meu filho, não, vem aqui não, tem 400, o pet tá de pisse, cuidado, pulou, pulou, minuto, 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 minuto